Eu podia ficar quieto aqui e não falar nada, mas se eu vou ser mesmo, nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos buscar, não é demagogia, nem ofensa, nem um outro time, é porque nós vamos buscar isso. E eu vou conversar com esse grupo em cima disso, eles vão dividir comigo isso aí. Eu, haha, agora ele é, ele é! E ser esquecido assim, pois é, talvez eu seja uma pessoa qualquer, que durou mais que o combinado, nesse seu jogo tão fechado, fiquei mal. Mas de qualquer forma, isso foi um sinal, e você me fala que tudo é normal, pede desculpa, não foi sua culpa, tá tudo legal. Pois é, se o tempo que cura, ele tá demorando, saudade idiota só vai aumentando, Deus me ajuda que eu tô pirando, eu tô pirando. Seu número de celular é fácil apagar, as coisas que me deu eu também posso quebrar, mas dentro do meu coração vem foto sua, tem saudade sua, espalhada por todo lugar. Seu número de celular é fácil apagar. O médico todo deles aí, grupo que não tem grandes estrelas, né, foi na raça, na garra, e fez novos valores, né, que o ano que vem, com certeza, vão jogar mais do que jogar esse erro. Tem coisas que não dá pra passar no partido, e ser esquecido assim, pois é, talvez eu seja uma pessoa qualquer, que durou mais que o combinado, nesse seu jogo. Cuidado, meu puta, que o puta te pega! Mas de qualquer forma, isso foi um sinal, e você me fala que tudo é normal, pede desculpa.